E foi internado hoje no Rio de Janeiro, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, que é bispo da Diocese de Barra do Piraui, Volta Redonda. Amanhã ele vai passar por uma cirurgia para remover parte do intestino. A Diocese pede que todos se unam em oração para que tudo corra bem e para que Dom Luiz se recupere o mais rápido possível. Em nota, a Diocese de Barra do Piraui, Volta Redonda, agradeceu desde já as manifestações de apoio e fé recebidas até o momento. E nós nos unimos também nessa corrente de oração para que Deus esteja à frente dos médicos nessa cirurgia e que corra tudo bem.